Boas-vindas à Grande Pirâmide de Gizé, Câmaras Superiores. Na entrada da passagem ascendente, há três lajes de granito com peso estimado de 25 toneladas cada. Elas foram usadas para proteger a Grande Pirâmide dos Ladrões. Os ladrões, ignorando-as, simplesmente cavaram o calcário em seu entorno, muito menos duro, criando assim a entrada dos ladrões. Na verdade, apesar da entrada dos ladrões ser uma única cavidade que leva as duas passagens, a equipe criou acessos individuais para cada passagem no jogo. Assim, no jogo, uma das entradas leva a passagem ascendente, enquanto a outra leva para a descendente. O passadiço ascendente da Grande Pirâmide oferece um caminho direto até a Grande Galeria. Pode-se acessá-lo andando 30 metros pelo corredor descendente a partir da entrada. Ambos os corredores têm dimensões semelhantes e a mesma inclinação, de 26 graus. O corredor ascendente possui alvenaria lisa em suas paredes e o projeto inclui muitas pedras trapezoides. Tanto o piso como o teto do passadiço indicam que a passagem foi ampliada, possivelmente durante ou após o funeral, para que os trabalhadores pudessem movimentar blocos de granito a fim de tampar o corredor. Os especialistas ainda debatem a finalidade da Grande Galeria. Pode ser que a intenção fosse o seu alinhamento com as estrelas, atuando como proteção para a Câmara do Rei, ou simplesmente facilitar o transporte de blocos de granito dentro da pirâmide. O acesso à Câmara da Rainha começava na Grande Galeria. Embora esta sala seja chamada de Câmara da Rainha, acredita-se que não havia rainha alguma enterrada aqui. Baseados nos conhecimentos sobre as pirâmides anteriores, os egiptólogos creem que é mais provável que servisse como ser Dab do Rei, uma câmara destinada a conter a estátua do Ká, que por sua vez abrigaria o espírito dele. Situada exatamente no centro da pirâmide, no eixo leste-oeste do monumento, a Câmara da Rainha tem um teto abobadado e mede 5,7 por 5,2 metros. Há um nicho na parede leste, escondido em um pequeno arco de mísula, que pode ter abrigado originalmente a estátua do Ká. Atrás deste nicho, há outro buraco menor. Ele deve ter sido feito por ladrões em busca de mais tesouros. No século XIX, encontraram-se dois dutos conectando as paredes norte e sul. Eles avançam dois metros em linha horizontal antes de iniciarem uma inclinação ascendente até blocos de calcário com alças de cobre, que bloqueiam a passagem. Não se sabe se foram construídos como dutos de ventilação para os trabalhadores ou se serviam como conexão celestial para a alma do faraó. Uma recente varredura da sala indicou a presença de uma cavidade oculta atrás da face norte das paredes, em cima do corredor descendente. As investigações prosseguem para determinar a natureza da anomalia e não pôr em perigo a integridade do monumento. Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A galeria é um espaço visualmente atraente e parece ter tido uma função prática, a qual continua sendo incerta. Sem dúvida, o desenho da parede foi pensado para contribuir para a estabilidade da estrutura e seu piso pode ter ajudado os trabalhadores a transportarem materiais. Um canal percorre o centro da sala. Um piso móvel foi originalmente colocado neste acesso central. Os bancos elevados nas laterais apresentam encaixes que podem ter sido usados para ajudar a posicionar as pedras de granito. A entrada da anticâmara que leva à Câmara do Rei encontra-se ao fundo da grande galeria. Bem acima, há outra passagem horizontal mais estreita conectada ao topo da Câmara do Rei que permitia que os trabalhadores acessassem as salas de descarga. A extremidade da grande galeria leva a uma pequena anticâmara com um rastrilho que impede o acesso à Câmara do Rei. O rastrilho era composto de três lajes de granito separadas. Elas foram projetadas para serem baixadas e encaixadas selando a Câmara após o enterro do Rei. Os sulcos esculpidos para segurar as lajes no lugar ainda são visíveis. O elaborado sistema de trancamento era composto por uma série de sulcos para cordas e polias que baixavam as pedras até seu encaixe respectivo, como os entalhes de uma chave. Para os propósitos do jogo, a equipe optou por eliminar os rastrilhos para que o jogador pudesse acessar a Câmara do Rei. Na realidade, ao término do funeral, os trabalhadores teriam saído da sala e encaixado cada laje em seu devido lugar. As três pedras foram destruídas por saqueadores há séculos e ainda há marcas evidentes do arrombamento. A Câmara do Rei é inteiramente construída em granito vermelho. A Câmara do Rei mede 5,8 metros de altura. Ela tem uma cobertura imponente de cinco blocos empilhados e vigas de granito, pesando entre 25 e 40 toneladas cada. O piso superior é rematado por uma Câmara de Pedras com arranjo em chevrons para suportar o imenso peso da estrutura. Como na Câmara da Rainha, dois dutos saem da sala em direção às faces norte e sul da pirâmide. Eles medem quase 64 metros, sendo interrompidos por blocos de granito com alças de cobre. Alguns especialistas na cultura do Antigo Império acreditavam que os dutos foram feitos para conduzir a alma do rei até as estrelas, com a encarnação do faraó como o deus Ra, representada no Poço Norte, e o deus Horus no Poço Sul. Há um sarcófago de granito na extremidade oeste da sala, mas são as inscrições ocultas no teto, deixadas pelos trabalhadores, que atestam que este é o local de repouso de Kufu. Os registros dizem que o sarcófago estava vazio quando foi descoberto, e seu desenho indica que, em algum momento, ele foi coberto por uma tampa. É possível que o sarcófago seja apenas um cenotáfio em memória do faraó, e jamais tenha sido destinado a receber seu corpo. A múmia de Kufu nunca foi encontrada. Espera-se que as salas e os dutos da pirâmide, que ainda não foram descobertos, possam indicar a sua localização. Boas-vindas a Teorias de Jean-Pierre Houdin A equipe queria que os jogadores tivessem a sensação de exploração e descoberta, sobretudo dentro da grande pirâmide. Por isso, decidiu-se que o design do interior do monumento no jogo refletiria as teorias de Jean-Pierre Houdin. Mesmo que as anticâmaras da tumba do rei ainda não tenham sido descobertas, Houdin supõe que isso se deve simplesmente ao seu projeto peculiar, que colocou a tumba do faraó no centro da pirâmide. O tour que você está prestes a realizar foi projetado segundo as hipóteses de Houdin. Apesar de ter respeitado as hipóteses de Houdin sobre a distribuição das anticâmaras, a equipe queria que os conteúdos aprimorassem a experiência de jogo. Nas tumbas reais típicas, as anticâmaras eram repletas com os bens materiais de que o faraó precisaria no além túmulo. Para intensificar a sensação de descobrimento e espanto, a equipe artística criou um tesouro fantástico e único na segunda anticâmara. Houdin teorizou que o corredor ascendente e a grande galeria eram usados pelos trabalhadores para içar as pesadas vigas sobre a Câmara do Rei. Ele o chamava de Circuito de Serviço. O corredor em que você está agora foi criado pela equipe, seguindo a teoria de Houdin, e recebe o nome de Circuito de Nobre. Este corredor teria sido usado para transportar o sarcófago de madeira contendo a múmia do faraó até a Câmara do Repouso Final. Com esta estrutura em mente, é fácil pensar que a entrada da pirâmide teria sido conectada às duas anticâmaras. As pesquisas modernas revelaram que a cavidade poderia estar localizada atrás da face norte dos chevrons da pirâmide. Assim, a equipe decidiu criar essa área para o jogador explorar. Este é o lugar por onde Houdin acredita que os sacerdotes e os nobres saíram da pirâmide após a cerimônia funerária. A Câmara do Repouso Final. Muitas teorias sobre a construção da Grande Pirâmide se apoiam no uso de rampas externas. No entanto, o Dan acredita que uma rampa externa teria sido inclinada demais na parte superior da pirâmide. É por isso que ele afirma que havia duas rampas, uma externa, até a metade da altura da pirâmide. A partir daí, ela se tornaria uma rampa interna, cobrindo a segunda metade. A teoria de o Dan afirma que essa rampa interna seguia as laterais da pirâmide em forma de espiral ascendente. Um entalhe descoberto na aresta da Grande Pirâmide, conhecido como Sala do Bob, parece corroborar essa teoria. Localizadas nos cantos de cada aresta da pirâmide, essas grandes salas teriam permitido aos trabalhadores virar as pedras em ângulos de 90 graus e continuar subindo. A equipe optou por criar salas como esta, dando vida à hipótese de o Dan. Este longo corredor foi a primeira sessão da rampa interna ascendente. Os blocos usados para construir a Grande Pirâmide teriam sido cuidadosamente levados para cima por esta rampa, sendo então girados em cada aresta da pirâmide para continuar em sua subida. Embora só apareça a rampa principal no jogo, o Dan afirma que essa rampa tinha dois níveis, o que possibilitava que os trabalhadores descessem em segurança, graças a uma seção superior adicional em mísola. Segundo o Dan, o início da rampa interna estava localizado na base do Dan. da face sudeste da pirâmide. Este local teria sido o ponto de junção das rampas externa e interna. Embaixo de nós, os trabalhadores teriam construído a parte inferior da pirâmide com a rampa externa, passando para a interna durante a construção das seções média e superior. Nessa fase do processo, eles poderiam ter reutilizado o material da rampa externa para preencher o centro da pirâmide, transportando as pedras pela rampa interna. E aí O que é isso? 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 O que é isso?